Música O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, foi criado há 45 anos pelo governo federal para proteger o trabalhador demitido sem justa causa. Quem trabalha com carteira assinada tem direito ao FGTS. E você sabe para que ele serve? Em quais situações o trabalhador poderá utilizá-lo? É isso que você vai saber agora nesta reportagem preparada pela redação da NBR. Música A casa própria era um sonho que parecia distante para o motorista Alain, mas há aproximadamente 5 anos ele conseguiu um financiamento pela Caixa e comprou um imóvel em Valparaíso, cidade goiana, a 40 quilômetros de Brasília. O Fundo de Garantia ajudou a quitar algumas prestações. Após a minha demissão de uma empresa, eu peguei esse FGTS e pensei, pô, vou pegar esse FGTS e vou adiantar as parcelas para frente, porque é o tempo de eu conseguir um emprego. E deu certo. Saímos de um aluguel e compramos aqui. Música Quando você está de aluguel, você não está pegando um dinheiro seu e investindo em algo. Você está pegando ou você está enriquecendo alguém ou simplesmente jogando dinheiro fora, né? Porque não está vindo nenhum benefício para mim nem para a minha família. Música O FGTS é um direito de quem trabalha com carteira assinada, dos trabalhadores rurais, temporários e dos atletas profissionais. Todo mês, o empregador deve depositar o equivalente a 8% do salário na conta de fundo de garantia do empregado. Esse valor é atualizado com juros e correção monetária. E se o trabalhador é demitido sem justa causa, ele recebe o FGTS. O fundo também pode ser usado para a compra de um imóvel para a residência. Para alguém se beneficiar das políticas de habitação, das linhas de habitação, aquisição de casa própria com recursos do fundo, então deve ser observada a renda, que o recurso privilegia aqueles trabalhadores com menor renda, e os valores também do imóvel, para que o FGTS não perca sua finalidade social. O trabalhador pode consultar o saldo do FGTS pelos extratos emitidos pela Caixa a cada dois meses, nos terminais da Caixa com o cartão cidadão e agora também por mensagens enviadas ao celular. Mais recentemente a Caixa lançou um serviço chamado SMS, que se constitui no envio de mensagens eletrônicas diretamente para o celular do trabalhador, que aderiria a esse novo serviço e com isso a gente ganha mais tempestividade na informação e o trabalhador passa a ser um grande fiscal da sua própria conta vinculada. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço tem ainda outra função social. Os recursos do FGTS também são investidos em ações para aumentar a oferta de água tratada, coleta e tratamento de esgoto. E em obras de energia e de construção ou reforma de empreendimentos de infraestrutura em rodovias, portos e ferrovias. De suma importância que o trabalhador acompanhe, não só acompanhe a sua conta vinculada, que ele pode acompanhar pela internet, por SMS, pelo cartão cidadão, pelos estratos bimestrais, ele mesmo fiscalizar o acúmulo do seu patrimônio, mas também ele pode fiscalizar esse alcance social do fundo. Pelo site www.fgts.gov.br, há um acompanhamento online de todas as obras espalhadas por todo o país. Isso é muito importante para que toda a sociedade brasileira perceba o alcance dessa política. Todo sonho de todo brasileiro é pelo menos ter a casa própria, né? Depois o emprego, passar num concurso público ou ter um próprio negócio. Se a renda do trabalhador for a renda dessa pessoa beneficiária do recurso do fundo for de até R$ 3.275,00, além do financiamento mais barato, ele também pode receber do FTS um subsídio, um complemento para auxiliá-lo na aquisição da casa própria. Legenda Adriana Zanotto